Agora, a chamada a noite de novo, senhor e senhor, confio em sua presença. Major Meca. Maurici. Pela ordem, senhor presidente, estou aqui presente. Obrigado, deputado Maurici. Presente, deputado Maurici. Deputado Carlos César. Deputado Carlos César. Deputado Marcos Gervini. Presente, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado Marcos Gervini. Deputado André do Prado. Presente, senhor presidente. Obrigado ao nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa. Deputado Altaís de Moraes. Informa, presidente. Obrigado, senhor deputado. Deputado delegado Olímpio. Deputado Chá. 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 Deputado Alex da Madureira. Presente, senhor presidente. Deputado Douglas Garcia. Presente, senhor presidente. Presente, senhor presidente. Douglas Garcia. Presente, presidente. Deputado Sargento Nery. Deputado Major Meca. Pela ordem, presidente. Informa. Obrigado, Major Meca. Consulto aos senhores membros se há indicação de nomes para o cargo de presidente da comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Quem está chamando? Pela ordem. Deputado Alex. Alex da Madureira. Queria fazer indicação, senhor presidente. Presidente, do deputado Olim. Senhor deputado Olim, para a presidência da comissão. Por força regimental, então, eu passo a presidência para o senhor deputado Marcos Zervini, para que ele continue com a presidência e continue nossos trabalhos. Obrigado, senhor presidente. É com muita honra que assumo momentaneamente a presidência dos trabalhos. E queria indagar se existe mais alguma indicação, além do nobre deputado delegado Olim, para a presidência da comissão. Não havendo mais nenhuma indicação, eu coloco em votação o nome do indicado. Os senhores deputados que estiverem de acordo com a indicação do delegado Olim para a presidência da comissão, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro eleito, presidente da comissão de segurança pública e assuntos penitenciários, o senhor deputado delegado Olim, o qual o convido para reassumir os trabalhos. Agradeço, deputado Marcos Zervini, agradeço a todos os deputados. Muita honra que retorno a essa presidência, estou nessa presidência. E quero aqui consultar os senhores membros, se há uma indicação para o cargo de vice-presidente da comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Eu queria fazer a indicação, deputado Altair Moraes, Altair Moraes, para a vice-presidência da comissão. Indicar o deputado Altair Moraes. Obrigado, senhor Altair Moraes, para vice-presidente. Tem mais alguma indicação como vice-presidente? Coloco, então, em votação o nome indicado do deputado Altair Moraes como vice-presidente da comissão de segurança pública e assuntos penitenciários. Senhores deputados que estiverem de acordo, penaneçam como se encontra. Aprovado, declaro eleito o nosso vice-presidente, deputado Altair Moraes. É uma honra tê-lo ao meu lado, nobre deputado. E eu queria, já, antemão, antes da gente marcar quais seriam os nossos dias para o nosso horário de reuniões, queria dar a palavra aí, primeiro, ao senhor vice-presidente e aos demais membros que quiserem falar. Senhor presidente e todos os membros da comissão de segurança pública e assuntos penitenciários, em primeiro lugar, senhor presidente, me sinto muito honrado em fazer parte dessa grande comissão de muita importância, de relevante importância no estado de São Paulo, senhor presidente. Tenho a honra de ser eleito, quero agradecer a todos pelo apoio e espero fazer um ótimo serviço pela segurança pública ao lado do senhor presidente. Muito obrigado a todos. Mais alguém deseja falar? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Presidente, eu quero só consignar aqui, eu me encontro em frente ao 22º Distrito Policial, em São Miguel Paulista, estou também junto à 2ª Companhia do 29º Batalhão da Polícia Militar, aqui no extremo leste de São Paulo, travessa da Avenida Nordestina. Aqui, o cidadão de bem, que precisar confeccionar um boletim de ocorrência, vira até a Companhia da Polícia Militar do Distrito. Ele tem que estar... Não está dando para ouvir, Major? Deputado Meca, volta um pouco, não dá para ouvir. Está ouvindo agora? Está ouvindo agora, presidente. Fale de novo, por gentileza. Presidente, eu quero... Melhorou, pode falar. Eu quero somente consignar aqui, eu estou em frente ao 22º Distrito Policial, em São Miguel Paulista. Estou também junto à 2ª Companhia do 29º Batalhão, extremo leste de São Paulo. E aqui, o cidadão de bem, que vem até a delegacia ou até a Companhia da Polícia Militar, solicitar o auxílio das polícias, ele tem que estacionar o carro dele e tem que alimentar a fome da Prefeitura do Estado de São Paulo e meter a mão no dinheiro do povo. Ele não tem onde estacionar e todas as ruas ao redor da delegacia e da Companhia da Polícia Militar tem zona azul. E passa o carro da CT, já com o radar em cima, multando todos os veículos que encontram-se estacionados. Ou seja, o cidadão de bem, que já perdeu o seu emprego, mora na periferia com grande dificuldade, até para pedir o socorro das polícias, ele tem que vir aqui e sai com uma, duas ou três multas de zona azul, porque ele não tem outro lugar para parar. O estacionamento, tanto da delegacia como da Companhia, fica restrito às viaturas policiais. O cidadão para na rua, em frente ao distrito policial e logo em seguida é multado por um veículo que passa com radar, aplicando multa em tudo quanto é veículo. É uma vergonha a fome arrecadatória da Prefeitura do Estado de São Paulo. Só para deixar consignado esse fato que constato nesse momento, aqui no extremo leste de São Paulo. O major, faça um requerimento para a Comissão de Segurança, vamos chamar aqui o presidente do CT para dar uma explicação, para ver se a gente consegue mudar isso aí na região do distrito, na Zona Leste, e da Batalha da Polícia Militar. Faça um requerimento e nós vamos convidar para vir aqui o presidente do CT e dar uma explicação sobre isso. Está bom? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marco Servini. Só para cumprimentá-lo, cumprimentar o deputado Altair Moraes pela presidência e vice-presidência da comissão. Eu já tive o privilégio de participar com vossa excelência de CPI, de outros trabalhos, e é uma grande honra tê-lo como nosso presidente da comissão. Então, um grande abraço, parabéns e muita sorte aí no novo trabalho, no novo desafio, tanto para a vossa excelência como para o deputado Altair Moraes. Eu queria aqui... Mais alguém quer fazer uso da palavra? Eu queria aqui agradecer todos os membros aí. Major Meca, deputado Maurício, que chegou agora, já é uma alegria aí tê-lo como... parceiro, para aqui, em contatos desta casa. Deputado Carlos César, deputado Marcos Gebini, o deputado André do Prado, meu amigo, deputado André do Prado, eu quero ver com vocês o horário sempre para a gente, a nossa comissão é sempre de quarta-feira às 14 horas. Aí depois a gente faz um estudo, se fica bom para todo mundo, para quando começar as sessões, ser sempre de quarta-feira às 14 horas. Quero agradecer a todos, se alguém quiser mais falar alguma coisa, senão eu já vou dar como encerrado essa comissão. Senhor presidente, quero agradecer a todos mais uma vez, Zerbinga, obrigado pela consideração, ao meu amigo Major Meca, ao Alex Madureira, ao André do Prado, o Douglas Garcia, o Sargento Nery, Jorge Caruso, e o Carlos César, todos fazem parte da comissão, e com certeza vamos tentar, senhor presidente, fazer o melhor pela segurança do Estado de São Paulo. Um abraço, muito obrigado. Quero agradecer aos meus companheiros, parceiros, Major Meca, não esquece de fazer isso para a gente pegar no pé aí, falou? Vamos tomar uma providência, não é possível pegar e ficar, não só as pessoas que vão aí, como os policiais que deixam seus carros na rua. Nada mais havendo, a tratar está, está, com Deus. Manda urgência aí, tá? Sempre a frente.